As obras do quilômetro 392 da BR-230 estão avançadas por parte do DENIT. A recuperação desse trecho se fez necessário porque no dia 22 de dezembro de 2022, devido às fortes chuvas da madrugada, esse trecho ficou completamente rompido. Do dia 22 até o dia 26, esse trecho ficou completamente interditado. No dia 26 de dezembro, somente um lado da via foi liberado. O problema é que desde então, vários acidentes já foram registrados aqui no quilômetro 392. Inclusive, em acidentes que aconteceram, motoristas informaram que a falta de sinalização ou a sinalização precária no trecho foi um dos motivos para que os acidentes acontecessem. Desde então, o DENIT reforçou as placas de sinalização a placas com 500 metros de distância aqui desse local, já informando da interdição parcial e também das obras. Também foi feita em iluminação noturna, além das placas também. Durante todo o dia, além do trabalho aqui dos funcionários do DENIT de recuperação aqui do trecho, também eles fazem o controle do trânsito. É muito comum presenciar aqui no quilômetro 392 imprudências, infrações e também impaciência por parte dos motoristas. Nesta época do ano, devido à escoação da safra de soja e milho, aumenta e muito a demanda de caminhões carregados de soja e milho aqui na BR-230, já que nós somos fronteira agrícola e a soja e milho são as principais commodities agrícolas aqui da nossa cidade. Então é importante que além da sinalização, além de respeitar os trabalhadores aqui nesse trecho, que os motoristas também reforcem o cuidado, reforcem a consciência para que mais acidentes não sejam registrados aqui nesse trecho do quilômetro 392 da BR-230. O engenheiro responsável aqui pela obra informou que no máximo e até o final da semana que vem toda a obra vai ser finalizada, os dois trechos da via irão retornar a funcionar normalmente. Durante o período que estivemos aqui, registramos várias situações de intrudência e também de impaciência por parte dos motoristas, o que poderia ter resultado em mais um acidente. Conversamos com o engenheiro da obra sobre os avanços aqui da recuperação do trecho do quilômetro 392 da BR-230. Então, nós já estamos trabalhando aqui na segunda semana, fizemos o assentamento dos tubos do lado de Jusante. Nós estamos fazendo nesse momento o lançamento de material para poder trazer o aterro para a cota do pavimento aqui, para poder deslocar o tráfego que está na faixa da esquerda para a faixa da direita para que a gente possa continuarmos o trabalho do lado esquerdo da rodovia, dando continuidade ao eero triplo, que nós já iniciamos a execução. E já tem uma previsão de quando é que esse lado vai ser entregue? A obra por completo, possivelmente, até o final da semana que vem a gente entrega. Pelo menos na plataforma, transitando nos dois sentidos. Agora, ainda vai ficar faltando as obras complementares, que são obras de drenagem superficial, como a execução dos meio-fios e da boca de montante do tubo triplo. A noite, a questão da sinalização, como é que está funcionando? A gente viu que esse trecho, desde o dia 22 de dezembro, vários acidentes já aconteceram. Apesar de 18 placas de sinalização vertical, todas refletivas, colocadas desde o dia... Desde quando foi liberado o trânsito, dia 26 de dezembro, os motoristas não têm atentado para a sinalização que já existia desde então e ocorreram esses acidentes. À noite, nós estamos mantendo um gerador, funcionando 20 lâmpadas, 10 de cada lado, sinalizando que o trecho está com um trânsito parcial, de um por vez. Então, toda noite tem funcionado essa sinalização noturna. A gente viu que nos últimos dias não aconteceram acidentes, mas que no trânsito ainda tem responsabilidade, ainda falta compreensão por parte dos motoristas. Absolutamente. A maioria dos acidentes que ocorreram aqui foi pela manhã, com completa visibilidade, porque estamos num trecho de reta, plano, um trecho de reta, plano e sem obstrução visual. Mas, mesmo assim, o pessoal não respeita e quer ir embora, quer seguir viagem, não quer dar passagem e acontecem os acidentes. A ciência. Falta de sinalização não é. A ciência. Falta de sinalização não é.